E aí pessoal, beleza? P.A. Ganari trazendo pra vocês um videozinho aqui falando sobre o kit de habilidades da Mualani. Assim como o do Knit não tem completo, então eu vou trazer pra vocês o kit em linguagem Razer. E quando sai o completo, aí eu trago ele completo. Beleza? Bora lá! Ela é causadora de dano Hydro em campo e utiliza o seu tubarão pra atacar enquanto surfa. Vamos à explicação. A sua habilidade elemental faz com que seus ataques normais tenham um tempo de espera de 2 segundos após entrar nesse modo. Além de que ela entra no estado de espírito da noite. Sua habilidade elemental faz ela entrar em uma prancha de surf, aumentando a velocidade de movimento. Seus ataques normais são convertidos em mordidas de tubarão e causam dano Hydro. Atropelar inimigos gera uma marca que, ao serem atacados em seguida, causará mais dano. E essas marcas também geram uma carga que, com 3 cargas, aumenta o poder do seu próximo ataque. A ult dela, a explosão elemental, vai invocar um grande míssel de tubarão que causa dano Hydro em área. Suas passivas fazem com que, ao consumir 3 cargas, ela regenera pontos daquele espírito da noite. E quando personagens do time ativam a explosão espiritual, ela ganha uma passiva. E essa passiva aumenta o dano da explosão elemental em até 3 cargas. Agora falando rapidamente dessa explosão espiritual. Quando existe um personagem de natula na equipe e ele causa dano, ativa esse efeito. A critério de exemplo é tipo o Pneuma e o Ousia, lá de Fontaine. Mas e aí, com base nisso, comenta o que vocês acharam desse kit. Gostaram ou não gostaram? Estão na espera do kit completo. Eu estou, inclusive. Quando sair ele completinho com tudo, constelação e tudo, eu trago pra gente. Mas por hora é isso. Já temos a arma da Molani vazada aí no canal. Então quem quiser, dá uma olhada. Vou deixar o link na descrição. Valeu, falou aí e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.